Tem um caso também muito triste desse fim de semana, a triatleta Luisa Batista é transferida para o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo, segue internada na UTI. Ela sofreu múltiplas fraturas depois de se envolver em um acidente de trânsito, na verdade foi atropelada, enquanto treinava em uma estrada na região de São Carlos, no interior do estado. A atleta foi campeã nos Jogos Pan-Americanos em Lima em 2019 e representou o Brasil em Tóquio em 2021. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a Luisa, de 29 anos, foi atropelada por um homem de 27 anos que pilotava uma moto na rodovia Abel Terruge na manhã de sábado. A atleta foi entubada, ainda no primeiro atendimento do SAMU, passou por cirurgia, recebeu o suporte de uma equipe especializada do HC, antes de ser transferida para a capital paulista. O condutor da moto que a atropelou não tinha habilitação e o veículo foi apreendido. Só para registrar aqui, foi no sábado que isso aconteceu e no momento em que a gente trazia as primeiras informações, o que a gente tinha de informação era de que ele não parou para prestar socorro. Ele atingiu a triatleta e foi embora, mas depois foi localizado, foi identificado e o veículo foi apreendido. Caso foi registrado como lesão corporal culposa quando não há a intenção de ferir a pessoa. Fica aqui o nosso registro de melhoras, de estimas melhoras da triatleta, da Luísa, o quanto antes. A gente observa as imagens dela treinando, se preparando. Olha, um condicionamento físico invejável, claro, uma triatleta que nada, que pedala, que corre. E que quem sabe isso possa ajudá-la nessa recuperação, porque os ferimentos foram muito, muito graves. Mas diante de um preparo tão forte, né? Ela é puro músculo, a Luísa. E isso talvez foi como no caso do Kaique Brito, né, Sheila? Lembra que ele estava com uma condição de física excelente? Logo depois que ele conseguiu voltar à consciência, nos primeiros vídeos que ele divulgou ali, ele dizia isso, que a condição física que ele mantinha ajudou demais na sobrevivência dele mesmo. A ele sobreviver àquele atropelamento que teve, ainda tem sequelas, né? Ele ainda guarda sequelas. Então, que essa condição da Luísa que a ajude a sobreviver a esse acidente terrível.